Bodeão, professor, estou aqui na Barra do Ceará, hoje é o dia do grito dos excluídos, sobretudo e principalmente porque depois deste golpe não há absolutamente nada a comemorar. A nossa resistência é para que nós não percamos direitos, direitos que foram conquistados com muita luta, muito suor e sangue de muitos companheiros. Estamos falando aqui direito à moradia, direito à escola, direito ao trabalho, direito à saúde. Esta é a nossa luta, esta é a razão pela qual estamos nas ruas hoje e precisamos estar, sobretudo e principalmente juntos, porque o inimigo é forte e só juntos nós vamos conseguir derrotá-los.